A CIDADE NO BRASIL Usar a sapiência do João de Barro Que constrói com arte a sua residência A que o alicerce seja muito resistente Que as chuvas e aos ventos possam então a proteger E a que fincar muito jequitibá E vigas de jatobá E adubar o jardim e plantar muita flor Toiceiras de resedas Não falte um cara manchão Pros tempos idos lembrar Que os cabelos brancos vão surgindo Que nem mato na roceira Que mal dá pra capinar E a que ver os pés de manacá Cheios de sabiás Sabendo que os roxinós vão trazer a rebós Choro de imaginar Pra festa da cumieira Não faltem os violões Muito milho ardendo na fogueira E quem tão farta em gengibre Aquecendo os corações A casa é a amizade construída aos poucos E que a gente quer com beira e triveira Com gelosia feita de matéria rara E altas platibandas comportando em largo Que é pra se entrar sorrindo nas horas incertas Sem fazer alarde, sem causar transtorno Amigo que é amigo quando quer estar presente Faz-se quase transparente Sem deixar se perceber Amigo é pra ficar Se chegar, se achegar Se abraçar, se beijar Se louvar, vem dizer Amigo a gente acolhe Acolhe, agavale Oferece lugar Pra dormir e comer Amigo que é amigo Não puxa tapete Oferece pra gente O melhor que tem E que nem tem Quando não tem Finge que tem Faz o que pode Seu coração Reparte Que nem pão A casa é a amizade construída aos poucos E que a gente quer com beira e triveira Com gelosia feita de matéria rara E altas platibandas Com o portão bem largo Que é pra se entrar sorrindo nas horas incertas Sem fazer alarde, sem causar transtorno Amigo que é amigo quando quer estar presente Faz-se quase transparente Sem deixar se perceber Amigo é pra ficar Se chegar Se achegar Se abraçar Se beijar E louvar Vem dizer Amigo a gente acolhe Recolhe A gravar E oferece lugar Pra dormir e comer Amigo que é amigo Não puxa tapete Oferece pra gente O melhor que tem E que nem tem Quando não tem Finge que tem Faz o que pode E o seu coração É parte que nem pão Quando não tem Finge que tem Faz o que pode E o seu coração É parte que nem pão